Você disse que é tal de derramado, eu vou mandar um recado pra você, você não passa um derramado mesmo. Você faz favor pra mim, diz que é prego batido e ponta virada, que ele tá falando aqui com você, é o martelo que bateu na cabeça desse prego, virou a ponta do outro lado. Aqui é mais bruto que falando de canto de cerco. Você larga a mão de querer dar entrevista de boiadeira e colocar um chapéu desse na cabeça, mais enfeitado que a bandeira do divino, mais enfeitado que bandeira de folia de santo rei. Chapéu cheio de margarina, do tempo de lampião, pedaço de couro na cara, que dá uma chuva escorretinha desse couro na sua cara, você fica mais riscado que uma zebra. Você diz que tem CD de burro na cabeça, eu tenho CD de burro boss no cabelo, não, você tem boss de burro na cabeça, você faz favor de ir na rua comprar um chapéu decente, que hora que der uma chuva batendo essa paia, diluir na sua cabeça, colar nessa juba ré que você tá aí na cabeça, você faz favor de ir na rua e arrumar um chapéu decente, você é um arraso de boiadeira, rapaz. E larga a mão de conversar giraiada e porcariada, você não passa de um cu de chara. Você faz o seguinte, e aproveita e pede uns 25 reais que o seu patrão é emprestado, e corta os cabelos réis seus que parecem uma juba de leão, isso aí não passa de fazer um CD pra pôr no cu de égua véi, rapaz, você fica aí fazendo rolo aí, e querendo dar entrevista com um chapéu véio enfeitado, não faz vergonha na raça boiadeira, não. Vai na rua, corta os cabelos e arruma um chapéu decente pra você virar boiadeira, larga a mão de rolo e conversa piada, rapaz. Ê, moça, quem tá falando é o derramado, quer mandar um recadinho pra esse tal de crebim mentira aí, esse vagabundinho que falou um vídeo falando de mim aí. Primeira coisa, ô crebim mentira, você engrossa o cara da voz pra você falar comigo, viu vagabundo, e você acha que eu não sei da sua vida, não? Você é um tiradorzinho de leite, véi, meia sola que tem por aí, que vive na cacunda sua mãe, e fica o dia inteiro andando com uma bota de borracha, véi, no pé, uma caatinga de chuleca que ninguém aguenta. Vagabundo, onde você chega no meio da roda, todo mundo esparra, murubu acenta. Piãozinho quarta-feira, a viaginha mais longa que você fez até hoje, eu sei qual é que foi, foi levando dezesseis vacas de leite, andando vinte quilômetros, deixou quatro vacas pra trás, gente, você é pião da onde? Piãozinho quarta-feira, fundo de querendo, e esse chapéu que você falou aqui, isso é pra bater no bico de burro, e na cara de piãozinho igual você, que não acaba com a paia dele, é na cara de pião velho, vagabundo igual você, que fica conversando fiado, não sabe de porra nenhuma seu piãozinho quarta-feira. Qualquer coisa você pula aqui pro meio doido, mas você pula sentido, que a piãozada aqui bota é pocano, e se você não der na contagem aqui, eu quero grudar no couro da sua cara, e cabacapai, deixar o chapéu na sua cara. Viu o piãozinho quarta-feira? Porque o negócio com nós aqui tem três sentidos, é dois errados e um perdido. Aqui nós botamos é pocano, é do lado que rala queijo. Ah, e na hora que você for fazer um vídeo, você ruma um atrai que pesta, porque essa rei velho seu aí, marrada de cinto de segurança, e essa égua velha sua parecendo um serrote, essa égua velha amaga sua aí, não dá na contagem não, viu vagabundo? Você ruma alguma coisa que presta, e na hora que você veio, você deita no colinhão com essa égua velha sua, eu embrucei dois, fui dentro do buraco, senão eu passo com o meu burrão aqui ó, e mata você piãozinho quarta-feira, fundo de querença. Não breia em mim não, pula pra cá, viu neném? Que eu vou botar não, você é do lado que rala aqui, piãozinho quarta-feira. Ô creminho, deixa eu falar um negócio aqui pra você, quem tá falando aqui com você é o negão terraboa falado, discutido e respeitado. Vou falar pra você, você não mexeu só com o derramado não, você mexeu com o Brasil inteiro, com o povo muladeiro, o Brasil inteirinho, viu? E aqui eu vou falar pra você, aqui é pião do boi, pião do burro, é pião do soco, vou falar um negócio pra você, vou te falar pra você, a única coisa que eu perco pra você é na inveja, que você tem inveja o derramado. Eu vou falar pra você, e o brilho dele você não vai tirar não, viu? Deixa eu te falar um negócio aqui pra você, eu não perco pra você no tapa, pra tomar pinga, pra arrumar mulher, pra tirar leite, que deve ser um leiteiro, na traia, ó, pra montar no boi, no tapa, aonde você quiser, eu vou falar aqui uma coisa pra você, eu vou, não é com esse cavalo velho que você anda não, viu? Aqui é mula mesmo, é mula de verdade. Não é emprestada não, viu? Você deve ter arrumado uma cara, emprestada, ó. Aqui é mula vestemática, aqui, ó. Cachorro, fica aqui no pé do cowboy, aqui, ó. Cachorro, aqui, né, né, não pegou traia emprestada de ninguém pra fazer vídeo, não, rapaz. Vou falar pra você, você respeita o derramado. Eu vou falar um negócio pra você, aonde você quiser topar comigo, eu sou pião trecheiro. Aqui não fica só num lugarzinho parado, não, aqui anda o Brasil inteiro. Aonde você quiser topar comigo, eu tô pronto, rapaz. Você mexeu com o cara errado. E vou falar pra você, você conhece o derramado mesmo? Você sabe o que é que essa pena aqui é? Essa pena aqui é a pena dele, rapaz. Você mexeu com o cara errado, rapaz. Você respeita nós. E você deita no colonhão, quem vai passar por cima do céu é o negão, viu?